Tem aquele pontinho sacana lá pra putaria começar Ei, teste! Esse mesmo? Tchá tchá tchá! Só um teste É, esse pontinho mesmo, esse pontinho mesmo, pô Beatzinho sacana, tem aquele beatzinho sacana? Pra barulhar na favela toda, né? Beatzinho sacana, que barulho é a mente dela Pra todas as piranha, parra danada e passa peca Passa peca, né? Pra piranha também? Pra piranha desse baile que tá louca, tudo dá para sacanagem Pra danada e passa peca Pra piranha desse baile que tá louca, tudo dá para sacanagem Pra danada e passa peca Vai, baixa a cabeça do pau, na botinha do cusinho dela Vai, baixa a cabeça do pau, na botinha, na botinha, porra Vai, baixa a cabeça do pau, na botinha do cusinho dela Vai, baixa a cabeça do pau, na botinha do cusinho dela Chegou final de semana, sabadão Nós joga o boné pra trás na orelha o balão Mais tarde é hora de baile, vou fora o bloqueio delas O Gepau, nas piranha da famela 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 DJ DS tá tocando, é o DJ que é de verdade Pananana, vai, acompanha o grave Pananana, vai, acompanha o grave Pananana, vai, acompanha o grave Convoca suas amigas, chama ela pro combate Se ela falar que não, pode chamar de covarde Pananana, vai, acompanha o grave Pananana, vai, acompanha o grave É o DS de novo, aí cê gosta, né? Bits em sacana, que barulho é a mente dela Pra todas as piranhas, barra danada e passa P.E.K.A.P.A.P.A.P.A.P.A.P.A.P.A.P.A.P.A.P.A.P.A.P.A.P.A.P.A.P.A.P.A.P.A.P.A.P.A.P.A.P.A.P.A.P.A.P.A.P.A.P.A.P.A.P.A.P.A.P.A.P.A.P.A.P.A.P.A.P.A.P.A.P.A.P.A.P.A.P.A.P.A.P.A.P.A.P.A.P.A.P.A.P.A.P.A.P.A.P.A.P.A.P.A.P.A.P.A.P.A De semana, sabadão Nós joga o boné pra trás Na orelha o balão Mais tarde, é hora de bala E vou fora o bloqueio delas O Gepal Nas piranha da favela 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 DJ DS tá tocando É o DJ que é de verdade Pá na 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 Vai, acompanha o grave Pá na 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 Vai, acompanha o grave Pá na 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 Vai, acompanha o grave Convoca suas amigas Chama ela pro combate Se ela falar que não Pode chamar de covarde Pá na 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 Vai, acompanha o grave Pá na 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 Vai, acompanha o grave народ É o DS de novo, aí cê gosta né É o DS de novo, aí cê gosta né É o DS de novo, aí cê gosta né É o DS de novo, aí cê gosta né Brota brota, é mais uma do fluxo de rua carai Pique Mandelão